Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só machetada O som do bom bem Desse jeito que tu mete, já tô camada Pedrinho Paridão, a qualidade dos paridões Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só machetada Desse jeito que tu mete, já tô camada Só sucadão rolando até de madrugada Em quatro paredes que eu vou acabar contigo Em quatro paredes que eu vou acabar contigo Eu vou botar bem devagar Pra tu perder o juiz, eu vou botar bem devagar Pra tu perder o juiz, eu disse que não vinha foda Que não vinha safada Botei só uma vez, ela ficou apaixonada Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só machetada Desse jeito que tu mete, já tô camada Só sucadão rolando até de madrugada Em quatro paredes que eu vou acabar contigo Em quatro paredes que eu vou acabar contigo Eu vou botar bem devagar Pra tu perder o juiz, eu vou botar bem de... Eu disse que não vinha foda Que não vinha safada Botei só uma vez, ela tá apaixonada Não percebi, me apaixonada Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só machetada Não percebi, me apaixonada 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 Não percebi, me apaixonada